E hoje é rodeio e lembrando que o nosso rodeio em touros, além de Piracicabano, vai dar oportunidade também a grandes talentos de nosso município. E já está aqui o Anderson Brasil, ele que é filho da nossa terra e vai ter oportunidade de narrar esse ano. Boa tarde Anderson. Boa tarde Christian, boa tarde a todos os telespectadores do programa Balanço Geral. Como é que está o coração sabendo que você vai poder narrar para milhares de pessoas? Rapaz, o coração está a mil, a mil por hora, adrenalina pura e toda arena de rodeio que você chega para você estar apresentando o seu trabalho é sempre uma grande responsabilidade, muita adrenalina. E falar em Rio Verde Christian, é um sonho que eu acredito que todos os locutores do Brasil sonham um dia ter oportunidade de pisar dentro da arena de Rio Verde e levar o seu trabalho. Anderson, você está começando, mas tem uma pessoa, já foi jovem como você, mas hoje está com 51 anos e tem uma história comovente. A gente passou essa história essa semana e muitas pessoas ligaram aqui para a TV para poder ter novamente a oportunidade de conhecer a história de Asa Branca. Acompanhe esse vídeo comigo, Anderson. Enche a tela. Rodeio, emoção, alegria, contagiante, tanto da arena como das arquibancadas. Quem é que não gosta de rodeio? E aqui em Rio Verde a população de fato prestigia. Nós temos um rodeio de barretos, extremamente famoso, mas durante as montarias não tem o público que tem aqui em nossa cidade. Lembrando de rodeio, quem não se lembra dos grandes narradores? Do saudoso Zé do Prato, o atual Piracicabano, o Greide São Rodrigues e Ivan Diniz. Homens abençoados que com sua voz de ouro contagia a todos que estão presentes. E por falar em rodeio, tem um jovem que inovou totalmente com sua voz, com seu talento, mas principalmente com a sua criatividade. Ele que era peão de rodeio, de repente tomou uma pisada de um touro, ficou sete meses no hospital. E sabe aqueles males que vêm para bem? Pois é, aconteceu na vida dele. Depois de ser peão, ele foi fazer o estágio nos Estados Unidos e voltou com microfone sem fio. E inovou nas arenas por todo o Brasil. Estou falando do Asa Branca. Nessa foto aqui, segurando dois peixes, mostrando toda a sua vitalidade. Asa Branca, ele que contagiou Rio Verde por várias vezes e esteve aqui em nossa arena. Asa Branca foi responsável por trazer o microfone para dentro da arena. E inovou totalmente as narrações de rodeio. O locutor fez das locuções um verdadeiro show. Ele entrou na arena em barretos de helicóptero, surpreendendo o público, o que virou sua marca registrada. Vamos acompanhar uma dessas cenas emocionantes de Asa Branca entrando na arena através do helicóptero. Asa Branca, ele entrou na arena em barretos de helicóptero, surpreendendo o público, o que virou sua marca registrada. O grito do povo mais bonito do Brasil. É um grito só que é esse, Panema! Quero ver todo mundo de pé comigo agora, Panema, todo mundo de pé! O locutor Asa Branca foi um dos nomes mais importantes para a divulgação dos rodeios no Brasil. A voz das arenas, o capitão como era chamado pelos amigos e fãs, hoje vive um drama. Vem comigo, vive este drama. Este é o locutor Asa Branca, um dos homens que ficou reconhecido internacionalmente pela sua competência e grande animação nas arenas. Aos 51 anos, Valdemar Rui dos Santos se recupera de uma doença grave, chamada popularmente de doença do pombo. A neurocriptococose, que é provocada por fungos nas fezes dessas aves. Resultou em complicações no cérebro. Rui e a mulher, Sandra Santos, vivem este drama desde 10 de fevereiro, quando ele foi internado pela primeira vez e começou a maratona de cirurgias. Asa Branca é soropositivo e foi por muito tempo usuário de drogas. Sabemos que não é só a doença, mas tudo prejudicou. A droga prejudicou e o vírus HIV também, disse a esposa de Asa Branca, Sandra Santos. Ele não consegue engolir nada e se alimenta por sonda. Para ouvi-lo, preciso chegar bem pertinho, pois ele não está conseguindo falar. Diz a sua amada, que vive este drama junto com seu marido, Asa Branca. É por isso que eu sempre digo aqui, a fama é passageira. Às vezes a mídia eleva muito rápido as pessoas, mas a hora que as pessoas mais precisam, poucos são os amigos. Pouquíssimos. Conta-se nos dedos das mãos. E Asa Branca vive essa situação. E amanhã nós teremos o início do grandioso rodeio aqui em Rio Verde. Para você que nos acompanha agora, valorize a sua família. Valorize as pessoas que estão ao seu lado. Não aceite bajulação. E saiba que nos céus existe um grande Deus que olha por nós. Mas aqui nós temos que fazer a nossa parte. Fique longe das drogas, do álcool em excesso e tudo aquilo que lhe traz prejuízos. Porque o amanhã pertence a Deus. E somente a Ele tem a condição de saber qual será o nosso destino. Aonde você estiver nesse mundão de meu Deus, quem sabe que tenha morte. Eu não sei porque eu nunca morri. Mas vai para o César Louco, nas instâncias do céu. O modão que você mais gostava. Que o Luizão também, que jogou no Parmeira na seleção, mais gosta, meu amigão. Que é saudade. Que saudade nós temos do César Louco. Deixa cair o pio, os meninos. Força Asa Branca, o grande capitão dos odeios. Que Deus te proteja e lhe conduza muitas forças nessa caminhada. Anderson, comovente a história do Asa Branca. Nós tivemos com o Piracicabano. Você nos bastidores esteve com ele também. O auge. E você está iniciando a carreira. Já faz dar rações em várias cidades, vários locais aqui da nossa região e do Brasil. Mas é uma história comovente. Fico exemplo. Porque muitas vezes a fama é passageira. E a gente tem que valorizar a família. Porque quando mais precisa, são poucos a estar estendendo a mão. É verdade. Essa história do Asa Branca, o Brasil inteiro conhece, sabe quem foi o Asa Branca. E é lamentável o que aconteceu com ele. É uma coisa que está sujeito a acontecer com qualquer um. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o que pode acontecer. E eu tenho uma coisa comigo, Cristian. Que eu penso o seguinte. Independente da sua situação, até mesmo financeira, social ou artística. Você que vive no mundo artístico também. Independente da sua situação, a gente tem que ter sempre a humildade falando mais alto no coração do ser humano. Tem duas características que eu carrego. Primeiro, você tem que ser humilde e honesto. Você sendo humilde e honesto, você conquista o Brasil, conquista o mundo. Concordo plenamente. Por falar em humildade, você que vai representar um dos filhos da nossa terra, narrando as montarias. Narra como é que vai ser aí uma montaria com Donizete. Donizete Carvalho, nosso cinegrafista. Balança, Anderson Brasil. Cavaleiro, o que vem agora é Donizete Rezende. Cavaleiro Donizete Rezende representa a cidade de Rio Verde. Vem no portão do Balanço Geral. Deu sinal verde, abriu a porteira, linda, maravilha, sensacional. Cavaleiro Donizete rodou na mão, tá na mão, tá na mão. Pode pular fora. Anderson, muito obrigado pela sua presença. E para encerrar aqui, um verso para todos os nossos espectadores. Obrigado, Cristian, pela oportunidade. E a gente deixa um verso que diz assim. Aqui o bicho pega, aqui nós quebra o pau. Você está acompanhando com Cristian Gomes, o programa Balanço Geral. Tchê, 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 tchê. Balança, meu povo. Para balançar a sua tarde de sexta-feira. Obrigado, Anderson. Sucesso. Vamos estar lá torcendo por você. Tchau. Tchau.